Salve muitos belês, sejam bem-vindos ao canal, eu cheguei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, belê-zé E é o seguinte, eu cheguei trazendo pra vocês agora um vídeo de um canal pequeno, beleza? Quando eu falo pequeno não é menosprezão, não entenda isso É um canal chamado Central Dub, eu tô conversando com um rapaz que é responsável pelo canal Um, dois dubladores até também, um rapaz muito de gente boa Eu já cheguei a ver alguns vídeos dele, inclusive ele fez até uma dublagem pequena do Kratos falando sobre o meu canal, né? Pra vocês se inscreverem e pá E eu tinha prometido pra ele um tempo atrás e quando o negão aqui faz promessa, né? Ou gosta de cumprir, aprenda isso, né? Pra você ser homem de verdade, você tem que prometer e cumprir as suas promessas Eu estou vivendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre É, pra vocês verem minhas reações, uma dublagem que eles fizeram, né? Uma redublagem, na verdade É, da luta de Tanjiro vs Rui Que era aquele anime Damon, da, da, Damon, da, Damon, da, Damon, da, Damon, da, da Pô, cara, eu não sei como é que pronuncia esse negócio Vou falar Damon Slayer, acabou, é isso aí Cara, eu só sei que eu gostei pra caramba desse anime quando lançou Achei top demais, cara E assim, vamos ver como é que ficou essa cena aí dublada Cara, eu só espero que não dê problema no YouTube Por favor, me perdoa, cara Por favor, não me dá esse track, pelo amor de Deus Né? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou nova no canal Sejam bem-vindos Rita e a poderosa Black Shark Estarei pra você beijar à vontade Continue aí sentadinhos mirando visualizações E você já sabe o esquema do canal É só você nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Vou até usar um fone diferente hoje Pra poder ouvir melhor ainda, né? Então, sem mais informação, sem demora Bora para o que interessa, direto para o react É claro, depois da vinheta Valeu Alexandre Mária Vamos ver Esse vídeo contém spoiler do anime Kimetsu no Yaiba Tava tentando lembrar desse nome em japonês, mas enfim, né? Sensacional essa cena aí Não, não é hora para isso Pensa, pensa Muito bem Sendo assim, vou te deixar em tiras A ferida é muito profunda Seu pulso esquerdo está prestes a cair Ela se sacrificou por ele A própria vida Isso é um vínculo Eu quero Você acha que pode me vencer? Não vou deixar Cara, só parando aqui um pouquinho Até para dar uma quebrada aí Cara, até aqui eu estou achando muito bom Na moral, estou até arrepiado Porque essa cena para mim é muito emocionante Desse anime aí E a dobragem ficou top, cara Estou gostando até então Está parecendo profissional Profissional Mas vamos continuar aqui Mezuko! Não vou deixar Não vou deixar ela ir Não vai tentar fazer isso de novo, né? Caraca Tão poderoso Pare Acalme-se Não deixe as emoções te dominarem Controle a sua respiração Respiração total Respiração da água Décima forma Seis sem rute Eu consigo Caraca Isso está se tornando um problema Você acha mesmo que meus Deus Estava em nossa máxima? Arte demoníaca Ganhou lá de cortes Essa parte de respiração da água Respiração do trovão Respiração do vento Cara, é top demais, mano Na moral Nossa Não pare Continue correndo Você precisa Proteger a Nezuko Não para Eu vou ficar imóvel Por um tempo Se eu parar Uau Nossa, mano Esse sujeito Consegui ver o fio da abertura Você precisa derrotá-lo agora Arte demoníaca De sangue Não pode ser Não pode ser Carabes Nossa, cara Na moral Na moral Mano Deixa eu botar Deixa eu botar aqui Deixa eu botar O meu óculos Aqui preto Espera aí Para fazer o negócio Tudo certinho Central dub Gostei 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 pra caraca Muito bom Ficou top A dublagem Gostei 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 O link Desse vídeo Estão na descrição Para vocês Dar uma conhecida No canal deles É mais uma opção Para vocês Que gostem De dublagem Redublagem Eu sei Eu particularmente O canal ainda hoje No caso Que eu gosto ainda De redublagem É do canal Do Voicemaker Beleza Mas é mais uma opção Para vocês assistirem Também O garoto está começando Agora Eles estão começando Agora Não é só uma pessoa Mas para mim Sinceramente É um canal Que tem potencial Então Eu vou deixar o link Para vocês lá Dar uma olhada Beleza Para vocês conhecerem O canal deles Tá bom Como eu falei Repito Eu gostei muito Da dublagem Ficou parecendo Um profissional Só teve uma partezinha Ou duas Talvez Que a voz No caso do Rui Por ele ter Aquela voz Assim mais tranquila Mais baixa E tal Teve horas Que ficou um pouco Mais baixa Do que O instrumental Na hora que estava tocando Teve uma hora ali Que o instrumental Da música ali Ficou um pouco mais alto Do que a voz dele Tá Mas isso daí A coisa A se consertar Com o tempo Eles vão pegando A prática Eu consegui entender Claro O que ele falou Mas eu só achei Que ficou um pouquinho baixo Na hora da menina Também Caraca A Nezuko Nezuko Que ela soltou Aquele raio de fogo A voz dela Também ficou Meio Baixo Mais ou menos Também Não tanto assim De qualquer forma Também consegui entender Ficou top demais Gostei Cara Não todo Não mais Tá de parabéns O trabalho de vocês Espero que vocês Consigam Ter sucesso Você no Youtube Tá bom Dependendo de mim Aqui Pelo menos Espero que Através desse vídeo Que vocês Consigam alcançar Marcas maiores Beleza Galera Muito obrigado A todos Espero que vocês Encontre o meu react Tá bom E até a próxima E valeu E aí Patrick Oi Por que eu sei Que eles não gostam Do canal do Alexandrinário Não sei Por que É por É porque eles gostam Do espaço Aleixandrinária Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah